Ah, eu adoro ser chamada de musa do caos. Já me disseram que eu tenha um talento natural com as covers. E também sempre na parede tá cheio de fotógrafos. Eu faço questão de sair bem na foto. Mas também tem o outro lado que quando eu entro no mar, eu tento focar só no surf, sabe? Esquecer do mundo ao meu redor. Confesso que não é muito fácil, tá? Mas também sempre tem a Leilani do meu lado me lembrando. Você é uma surfista, não uma modelo que pega onda. Toda vez que eu ia à praia, eu ia à praia de todos os dias. Eu sempre vi os surfistas pegando onda. Eu pensava, caraca, isso deve ser muito legal. E aí um dia eu conheci a Leilani e ela me incentivou muito a começar a surfar. E aí um dia ela me convidou pra fazer parte das sirenas. As sirenas são super unidas. E no final das contas a gente tá unida por um único objetivo. Quem é o caos? Aloha, sirenas!